Setembro, que é o mês dedicado mundialmente à prevenção do suicídio, já acabou. Mas o Grupo de Apoio a Pessoas em Luto por Suicídio sobre o Viver, do curso de Psicologia da Universidade Católica Dom Bosco, continua com os encontros semanais. O objetivo do grupo é proporcionar um espaço de acolhimento para as pessoas que tenham alguma perda pelo suicídio e para que elas possam falar, sem medo de serem julgadas, sobre como elas estão se sentindo. As ações do grupo são gratuitas e ocorrem todas as quartas-feiras, às 19h, aqui na Clínica Escola OCDB. Para participar, é preciso se inscrever pelo telefone 3312 3710. Todo o acolhimento dos participantes é realizado por acadêmicas do último ano de Psicologia, sob a orientação de professores. E aí a gente sempre explica que não tem sofrimento menor ou maior para realmente reforçar esse espaço de amorosidade, respeito pelas vivências que são trazidas. A pessoa vai se sentindo à vontade para falar aquilo que deseja, aquilo que precisa, aquilo que consegue. Para aqueles que vivenciaram de perto essa situação, como é o caso de uma das participantes, que não vamos identificar, cada gesto ou palavra tem muito significado. Eu vejo assim no grupo que a gente, a gente conversando, a gente vê que todo mundo tem suas atividades e a gente começa a colocar para os outros que, mesmo que está difícil, está doendo, mas a gente levanta, a gente vai e isso vai ajudar, porque com o tempo, acredito eu, que diminui um pouco essa dor, esses primeiros anos que é mais difícil. E a gente ajudando o outro e a gente se ajudando, levantando cedo, indo para as atividades que a gente tem a tendência, principalmente no começo, a não querer fazer nada, né? Achar que está tudo perdido, que a vida acabou, que nada mais tem graça. Mas a gente pode, com o tempo, buscando ajuda. E uma das coisas que eu estou buscando é vir aqui e gostei muito desse grupo. A Isabela me recebia muito bem, as outras meninas também. E eu tenho certeza, acredito muito em Deus e acredito no trabalho dos psicólogos, desses profissionais maravilhosos que vocês têm aqui, que eu vou ter um bom resultado. E aí E aí E aí